Oi gente, pois é, João Dória está atacando os trabalhadores, os funcionários públicos e está extinguindo várias estatais, inclusive criando um programa de demissão, inclusive muitos deles podem ser demitidos, e a Alesp aprovou na primeira votação como é que isso vai acontecer, vamos ver se isso vai seguido. E uma outra coisa é que ele prometeu que os impostos sobre a cesta básica não iriam aumentar, só que isso ainda não foi colocado no papel, então essa promessa pode ser uma promessa que não seja cumprida, vamos ver. Eu vou abordar isso no vídeo de hoje, esse vídeo inclusive está sendo transmitido também em formato live, os bastidores do vídeo, no Instagram, inclusive o pessoal do Instagram está aqui, eu estou olhando para eles agora, valeu pessoal do Instagram. Mas vamos lá, apresentado como uma reforma administrativa do Estado de controle de gastos públicos, o governo declara um rombo de 10,4 bilhões de reais, o texto tem sido apontado como uma armadilha para o aumento de impostos, daqui a pouco vocês vão entender porquê. A Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão afirma que a extinção das cinco empresas, fundações e autarquias já autorizadas pela LESP no texto base, a MTU, CDUH, SUSEM, Fundação Pax Zoológico e DASP e a fusão do Instituto Florestal e Geológico deverá ocorrer dentro do prazo de 180 dias. Segundo a pasta, as empresas somam 2 mil, escutem, 2.051 funcionários seletistas que poderão ser demitidos ou absorvidos pela administração. A economia total já prevista seria de 7 bilhões em 2021. Economizar aí, é aí que ele quer economizar. Nos subsídios ao setor privado não tem economia, na renúncia fiscal do Estado, ninguém fala sobre isso. É interessante, quando tem a questão da economia, não aparece a questão da renúncia fiscal para grandes empresas. Mas enfim, e como é que votaram os deputados? Bem, eu não vou falar todos os deputados, eu vou deixar o link lá, mas posso adiantar que todos os do DEM votaram a favor, todos os do MDB votaram a favor. Os do PDT, o único do PDT votou contra, os deputados do PT e do PSOL votaram contra, o do PL votaram a favor. Por aí você tira qual é a natureza da proposta. É uma proposta de direita, é uma proposta da direita claramente. E aí tem toda uma discussão sobre aumento de impostos. O artigo que trata do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, autoriza a redução de 20% de todos os benefícios fiscais concedidos pelo Estado. E além disso, a proposta equipara o benefício fiscal de toda alíquota inferior a 18%. Os parlamentares contrários à proposta apontam que a mudança, caso seja aprovada, terá efeito principalmente sobre os itens da cesta básica e medicamentos, que tem alíquota abaixo da linha de corte de 18%. Ou seja, o imposto para a cesta básica e para medicamentos iria aumentar. Aí o Dória veio ao público dizer que não vai alterar as isenções do ICMS e dos produtos que fazem parte da cesta básica e de remédios. É muito bom ele dizer isso, mas entre ele dizer isso e entrar no projeto de lei, existe uma distância. E ele está sendo cobrado para que isso faça parte, não apenas de um discurso, mas que de fato esteja no projeto de lei, coisa que ele ainda não está. E aí a reportagem diz exatamente isso. Deputados contrários à proposta defendem que a promessa do Dória não fique no discurso e seja transferida para o papel, para o projeto de lei 529-2020. Ele tem como justificativa controlar os gastos públicos e atenuar a estimativa de déficit orçamentário de 10,4 bilhões em 2021. Aí eu fico me perguntando, se o déficit é tão grande, por que o Estado de São Paulo continua praticando renúncia fiscal para grandes empresas? Será que não tinha muito dinheiro para economizar aí? Um dos pontos da proposta permite o aumento das alíquotas do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, mediante autorização ao Poder Executivo de renovar e reduzir benefícios fiscais relacionados ao imposto. Ele extingue também 10 órgãos públicos responsáveis por diferentes áreas, como saúde, habitação e transporte. Entre elas, a FURP, Fundação para o Remédio Popular, vai extinguir a FURP, já era. Tchau, tchau, FURP. Fundação Autocentro, a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes, a SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias. Ele vai extinguir a Superintendência de Controle de Endemias durante a pandemia. Entendi. A ITESB, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Ah, o projeto de lei institui ainda um programa para demissão voluntária de servidores e pretende aumentar a alíquota de contribuição do LANSP, o Plano de Saúde. Olha só a questão da alíquota. Hoje, os servidores pagam 2% sobre o rendimento mensal para seu atendimento médico de filhos, cônjuge ou companheiro. É cônjuge, viu? A nova regra propõe cobrança por pessoa, conforme faixa etária, variando entre 0,5% e 3%. E teve uma seguidora que disse que esse projeto de lei confiscaria parte do salário. Ele visa reduzir também parte do salário nessa jogada do ajuste fiscal, que foi a Ana Lúcia, quem sugeriu esse vídeo, né? Sugeriu esse material para a gente fazer, não é? Me parece absolutamente claro, gente, que o John Doria, ele está aproveitando esse momento que a bola está na pandemia para favorecer os interesses daqueles que querem a redução do Estado. E uma das coisas que eu acho que me incomoda muito nesse debate é as pessoas não saberem o quanto o percentual da população trabalha para o Estado nos países desenvolvidos. Muita gente não sabe disso. Mas, por exemplo, nos países que têm um Estado de bem-estar social, quase que 30% da população, oscilando para mais ou para menos, trabalham para o Estado, porque para o Estado garantir saúde de qualidade, educação de qualidade, sistema de transporte de qualidade, segurança de qualidade, o Estado precisa contratar pessoas para trabalhar nas áreas de saúde, de educação e de segurança. E outras áreas ligadas à infraestrutura das cidades. Não é? Então, nos países desenvolvidos, o número de pessoas trabalhando para o Estado é alto. No Brasil, o número de pessoas trabalhando para o Estado é baixo. Se nós usarmos como métrica o número de pessoas em relação à população que trabalham para o Estado, o tamanho do Estado brasileiro é ridicularmente baixo. Aí as pessoas que são liberais vão apontar assim, Ah, André, mas nesses países tem menos burocracia. É verdade. Nós temos muita burocracia e nós podemos simplificar muita coisa. Eu concordo com isso. Mas, em termos de quantidade de pessoas trabalhando para o Estado, que é uma das métricas do tamanho do Estado, o nosso Estado, segundo essa métrica, é muito pequeno. Nem por isso ele se tornou mais eficiente. Porque você precisa, para garantir direitos sociais, contratação de pessoas. E você precisa de plano de carreira. Inclusive, para a gestão do Estado ser mais eficiente, você precisa, por exemplo, que os gestores das estatais tenham plano de carreira, tenham concurso público. O pessoal fica falando de eficiência, não é? O pessoal da direita. Eu acho muito engraçado isso, porque eles mantêm, assim como, aliás, alguns da esquerda, vale a pena dizer, eles mantêm muitos funcionários por cargos comissionados de indicação. Ora, essa pessoa indicada, ela vai passar chuva lá, é muito óbvio que ela tende a ser menos eficaz, menos eficiente, do que uma pessoa que tem um plano de carreira, que tenha que responder por aquilo. Se a pessoa vai lá e fica dois, três, quatro anos, e está passando uma chuva ali, alguns podem até ser eficientes. Existem pessoas indicadas com qualidade na gestão. Mas eles são muito mais à exceção do que a regra. Então, para aumentar a eficiência, você tem que reformar a gestão estatal. O modelo de gestão estatal. Isso é que tem que ser alterado para um modelo de gestão de plano de carreira, de concurso público, de cobrança, de mais democrático, com participação popular. É isso que vai dinamizar a gestão e aumentar a eficiência. Não reduzir o número de funcionários. Reduzir o número de funcionários vai apenas dificultar a capacidade do Estado de prover direitos sociais. Mas um cara como o Dória, obviamente, não está interessado em garantir direitos sociais. Porque não é o projeto de Estado dele. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Valeu aí o pessoal do Instagram que está acompanhando os bastidores aqui do canal. E era isso que eu tinha para falar sobre essa história do Dória. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um novo vídeo. Tchau, tchau, gente.